Encham os olhos de vocês, podem se deliciar, sim, eu peguei 1 milhão de kills no nosso querido escanor em 24 horas, exatamente, tudo isso graças a ajuda do Alucard, ele tá aqui ó mano, tem que agradecer ele porque foi ele que me ajudou, ele me ajudou nos infinites, então se não fosse ele mano, eu não conseguiria isso aqui, mas obviamente tem o meu méritozinho, ontem a noite a gente finalizou, acho que era com 890 kills, eu peguei 110 kills que estavam faltando e agora a gente vai poder evoluir o nosso querido escanor e transformar ele num ser maravilhoso, aquele o qual mano, ai ai, deixa eu já, deixa eu reativar o som né, porque aqui quando eu tô eu gosto de tirar, mas deixa eu desequipar ele aqui, deixa eu vir aqui agora, colocar o nosso querido escanor, escanor e vamos lá, the one, e mano, ó, ganhamos os starcubs, meu Deus do céu, a gente consegue colocar aqui ó, equipar, pera, pera, não, aqui unidades, equipar, escanor e além de tudo, a gente tem que ficar muito feliz, porque basicamente nós conseguimos isso mesmo, nós agora também temos mais um espaço aqui né, que eu particularmente não sei o que eu coloco né, né, não sei, bom, mas mano, vamos lá porque eu tô ansioso pra, olha isso daqui mano, olha esse escanor mano, olha isso aqui, nossa senhora, bom, e a gente ganhou algumas coisas aqui, isso aí é certo, ah, meu passe de batalha eu também daqui, nossa, eu já peguei 40 aqui, ah moleque, falta só 10 levels pra mim completar, assim o negócio tá indo, mano, mas agora deixa eu fazer o, nossa mano, olha como ele fica aqui, fica do balacubeiço hein mano, fica ali, fica ali meio assustador, mas vamos agora testá-lo, porque agora meu parceiro, o negócio é diferente, bom, deixei o homem aqui já limpando as primeiras waves né, pra não colocar outro personagem, agora eu vou ativar né, a animação pra poder ver como que é, e meus amigos, mano, pera, ele não tava com 4 mil de vida, por que que ele tava, por que tipo 4 mil de dano, o dano dele, o dano dele vai aumentando, nossa, pera, será que conforme vai passando as waves, o dano dele vai aumentando, oxi mano, isso é muito forte tá, muito forte, porque agora tipo ele tá com 5k de dano, mas vamos lá dar o primeiro upgrade, e basicamente o escanor, ele é híbrido tá, mas calma que eu vou explicar melhor isso daí, híbrido é quando o personagem que ele pega tipo aéreo e terrestre, e basicamente, por enquanto ele é ground, e pra ele começar a ser híbrido, ele precisa liberar uma habilidade, e sim mano, realmente, quando ele passa uma wave, ele ganha mais dano, mano, no way bro, isso é muito forte cara, como assim mano, vou esperar ele passar ó, de 11.467, eu quero ver pra quanto que vai, eu acho que a porcentagem, tipo, eu acho que não é, tipo, ai aumentou uma, eu vou ficar de olho nele aqui, porque mostra, vamos ver exatamente quando, ele vai limpar agora e provavelmente vai, ó, raio de sol, 8.8%, caramba, porcentagem, então é muito OP, vamos agora pra lança de sol, que é a próxima habilidade, e vamos ver como é que é essa habilidade dele, ah, será que é aqui que ele já começa a ser híbrido? cara, ainda não sei se é a partida aqui, mas fica muito louco, já 16.000 de dano, muito dano, vamos evoluir, bom, agora ele vai pra 6.9 de tempo de recarga, 31 de range, que é muito bom, isso aqui é muito interessante, e 30.000 de damage, e agora, no próximo, ele vai ganhar o sol cruel, que o range não aumenta, recarga não aumenta, mas o dano, ele sobe mais ou menos uns 8.000, então vamos lá, sol cruel, é, eu acho que, será que é esse aqui que torna ele, que torna ele aéreo, caramba, mas mano, eu acho que é, hein, acho que é, acho que é esse aqui, e mesmo assim, mano, ele vai ser o personagem meu com maior dano que eu vou ter, tá, 47.000, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá, 55.000, aumenta um pouquinho mais o range, tem o flare de orgulho ainda, tem mais uma habilidade, aumentando mais o range em praticamente em 1, né, ele aumenta em 0.9, e o dano não aumenta muito, ele só ganha mais ali a habilidade é em área o ataque, meu Deus, mano, isso aqui é um monstro, tá, isso aqui é um monstro, pera, ele ganhou mais habilidade? Eu achei que tinha acabado a habilidade dele, meu, mano, 17, meu Deus, quantos upgrades ele tem? Ele foi pra 109.000 de dano, 6 pontos de ataque speed vai pra 40 de range, mano, oh my Jesus, caramba, isso é muito poder, cara, olha, olha o range dele, se eu tivesse colocado ele aqui, ele tinha pegado, tipo, todo o mapa de Namek aqui, praticamente nossa, 6 segundos de, mano, é muito dano, e agora, finalmente, ele tá no máximo dando seus, aí, mano, obviamente que ele vai aumentando porcentagem, tipo, a porcentagem, então, tipo, agora ele vai terminar essa wave, ó, ele tá com 114.000, se ele ganhar 8%, mano, ele vai ganhar 8.000 de dano, tá ligado? Ele vai ali pro, mais ainda, ele vai ali pros 23.000 de dano, 123.000, cara, se isso for aumentando gradativamente, eu não quero nem saber quanto que ele vai ter, tipo, umas waves mais lá pra frente, é, e mesmo assim, mano, 20 waves ali que ele upa 8%, mano, é muita coisa, é, não foi 8% dessa vez, não, mas, mano, muito dano, muito dano mesmo, acho que por isso que agora eu entendo que a gente só consegue colocar, no caso, é, 3 Scanner, porque, ó, eu vou tentar colocar aqui 1, 2, e esses daqui, ó, já, esses daqui vem com o dano mínimo, eu vou juntar uma grana, é, vou, e, cara, vou colocar aqui só pra comparação o meu personagem, ah, inclusive eu também upei a range, tá, é, vou colocar ela aqui pra poder mostrar pra vocês, e eu upei ela, tá, ela agora tá dando, é, eu fiz a, a evolução nela, e agora ela dá 50% de crítico, além de ter aumentado o dano dela, e agora ela tem aquelas lanças de choque, né, então, vou esperar ali, juntar uma graninha pra poder upar tudo nela, cara, isso aqui é insano, mano, é insano, 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 ó, agora, o dano final dela, pra vocês terem, ó, aqui, ó, ela ganha a lança trovão, que essa é a habilidade, além de, mano, ter 50% de chance de dar crítico, crítico, se eu não me engano, dobra o ataque dela, e, além de tudo, ela tá muito rápida, tá com um range maior, e tá dando um dano bem interessante, esse aqui é o máximo dela, tá, eu sei que a última evolução dela custa 9, é, mil, e vocês podem ver que ela pega ali, ó, e joga os, as lanças trovão, e explode, muito doido, mano, muito doido, e 40 mil de dano, é interessante, então, agora, eu tenho dois personagens muito bons, a range, assim, não é o melhor, né, mas, mano, quebra um galhão, tá ligado, ajuda muito, e, ó, esse aqui é o dano máximo dela, 40 mil, 5.7 segundos, e 31 de range, mano, não se compara ao Scanner, que é, tipo, 42 de range, o 6, 6.6 de segundo, mano, é, tipo, é 3 milésimos de segundo, a range ataca mais rápido do que ele, meu Deus, é muita, muita, muita coisa, e, por último, a gente tem aqui, o Yami, né, que, tipo, em teoria, até o momento, era o meu personagem mais forte, né, é, ele tem um range absurdo, e, mesmo assim, mano, o Scanner quase se compara ao range dele, tá, vocês podem ver que o range do Scanner tá 42, o do Yami aqui, é, depois dessa ele tem mais 3 revoluções, acho que o meu Yami, ele tá dando, tipo, uns 50 mil de dano, não se compara, aos 119 mil do Scanner, e, pera, parece que ele parou de ganhar os, ó, de subir a cada wave, será que o outro, será que, tipo assim, ele meio que, só vai pra um Scanner? Ó, ele não ganhou, e o outro ganhou, estranho, mas, ó, o, o, o Yami, ele tá com 46 de range, sendo que o Scanner aqui, tá com 42, então, tipo assim, mano, é, é um range muito bom, só que, tipo assim, o Yami, ele também poderia ser, até bom, tá ligado? Mas, o que falta nele, é que, tipo assim, o ataque dele, é só uma linha reta, e isso dificulta muito, porque, tipo assim, o Yami só vai funcionar bem, se ele ficar numa linha reta aqui, porque daí ele consegue pegar todos os personagens, mas o que mais complica dele, é que ele só ataca terrestre, ele ainda vai ser um personagem, que eu vou utilizar no meu time, porque, eu não tenho outro, mas assim que eu pegar outro personagem, com certeza, né, eu vou pegar o Yami aí, e, e vou trocar ele, né, não queria fazer isso, mas vamos vender aqui agora, a nossa, a nossa range ali, e ó, como eu falei pra vocês, não, ele dá 39, nossa, a range consegue dar mais dano que o Yami, é, aí é rajada, hein, esse Yami aqui, logo, logo, obviamente, a gente vai estar trocando ele, eu até pensei em evoluir a Noelle, rapaziada, mas, tanto a Noelle, tanto o Yami, dá muito trabalho pra evoluir, gasta muito recurso, então foi algo que me deu uma segurada, é, eu pensei melhor nesse, nesse quesito, sabe, é, então por isso que eu optei, por acabar, não upando, nem ir atrás de upar Noelle, nem upar o Yami, porque os dois são bem chatinhos de upar, requer uns itens aí, que a gente tem que ficar fazendo missão, então já tá ligado, eu quero agora simplesmente pegar um escanor, e upar ele até o final, mas, eu acho que 30, eu acho que, eu acho que eu preciso de uns 60k de money, pra upar escanor no total, vamos fazer esse teste, eu vou esperar pelo menos chegar uns 100 mil, ok, eu tô com 70 mil, quero ver se isso aqui vai ser o suficiente, vamos colocar ele aqui agora, e vamos dar upgrade aí, e não deu, mano, não deu, não deu, não chegou nem perto, e, peraí, caramba, olha a diferença, pelo fato do bônus que ele ganha, mano, ele dá 56 mil aqui, e, o range dele, é de 26, como, o bônus que ele ganha por round, é impactante, mano, eu vou colocar o outro escanor aqui, pra ver se os dois, vão ganhar, coisa junto, tipo, se os dois vão evoluir junto, mas, caramba, como o fator, dele evoluindo, faz muita diferença, eu acho que os escanores, tem que ser todos colocados juntos, depois eu vou fazer esse teste, pra ver se os três, vão ganhar ali o negócio junto, mas, cara, olha lá, nossa, nem foi o suficiente, é, vamos, vamos fazer o seguinte, agora, eu vou vender eles aqui, e vou colocar os três junto aqui, e ver se os três vão ganhar o mesmo, né, eu não sei se, tipo, tem um acúmulo, porque, às vezes, tem um limite, né, é, às vezes, tem um limite de acúmulo, tipo, não pode acumular infinitamente, pô, acumula, tipo, três sol, tá ligado, é, eu tô vendo isso aqui, ah, tem um, tem um limite, é 15 waves, ah, tá explicado, então, o limite do escanor vai ser só aquilo, então, quando ele chega no limite de 15 waves, ele não ganha mais, então, é isso, mano, conseguimos aí, né, o nosso querido escanor, agora, ele tá mais malado do que nunca, a gente também tá com a range que a gente upou, e agora, meu filho, quero ver qual vai ser o próximo, porque a gente precisa focar agora, no suporte. isso, é,